Voltamos a falar sobre o caso do menino que foi atropelado, morreu pressionado numa árvore do canteiro central próximo à Avenida Anhanguera com a consolação. Essas imagens mostram a reação e a briga entre o pai do menino que foi morto e o motorista do carro que estaria embriagado. Ele teria passado o dia na festa de confraternização da empresa que ele trabalha. Nós tivemos acesso à parte do depoimento do pai do menino Danilo, atropelado por um motorista supostamente bêbado. Esse caso que aconteceu no final de semana. Emocionado, o homem contou qual foi a reação dele ao ver o motorista tentando sair do local do acidente. Vamos ver. Motorista? Não, não tive intenção não. O negócio é que quando ele bateu de mim, que eu caí no chão, eu caí desmaiado também. Eu voltei. Quando eu voltei, eu vi um homem daquele tamanho e ele ia embora. Se ele fosse embora, acabou tudo pra ele. Aí eu fui segurar ele e já começou a luta corporal, nesse exato momento que eu fui segurar ele, já começou a luta corporal. E todo mundo olhando e ninguém fazia nada, meu filho no chão. Ficou só eu fazendo. A gente tem uma luta corporal. Aí eu tinha uma pedra de alguém que aparece. Aí eu não lembro bem direito. Eu não sei quem tem que ir lá, mas então a polícia chegou, né? Na hora que ele parou de correr, né? Quando eu acertei. A minha intenção era a polícia pegar. A polícia veio, ó, pegou.